Mano, tem uma sobra pura aqui, cara. Eu tenho 3 bestos já. Que... Esse Helix me salva, mano. Pior que ele fica lá em cima e não desce a cura. Quer que a cura vá até lá. Que isso, cara? Caralho, meu. Caralho. Na próxima, Hulk. Na próxima. Que que tá acontecendo aqui? Sai dae, meu cidadinho do pé. Vê esse cara de pau, mano. Ah. Pera aí, tem alguém aqui. E aí, mano, que boas. Caralho. E aí, rapaz. Só Jesus agora. Caralho, consegui. Caralho, peraí. Nossa, mano. Caralho. 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 E aqui, aqui. É mesmo, é mesmo. Hahaha. O Hulk tentou sair pelo mesmo lugar, velho. Caralho. 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 Matei, hein? Matei, hein? Mano, tô... Tô na merda. Que isso, cara? Hahaha. Ó, valeu, mano. Tive um todo morreu. Olha essa rua aqui. Tamo junto, irmão. Olha a outra aqui. Cara. Ih, rapaz. Reza aí. Reza aí que... Caralho. Só um milagre. Caralho. Que tu tô? Hahaha. Que isso? Que esse cara tô, cara? Acho que ele pensou que ela... Ia voar, pô. Utada. Aí, galerinha. No pleno 2022, ó. Paramos uma partida aí. Não tem nada demais nisso, mas... Queria mostrar pra vocês aí, ó. Ainda tem gente zoeira nesse jogo, ó. É, mano. Basicamente... Ah, e tem um rei sozinho aqui, mano. Na esquerda. Sozinho, mano. Caralho. Que joia. Mano. Rog, Deus te abençoe, mano. Muito obrigado. Na moral. Mano, tem uma... Tem uma sombra. Atra... Tem uma sombra na... Caralho. Atrás, atrás. Mano. Caralho. Super no impulso essa, cara. Caralho. É sombra, mano. Que isso, cara. Não, ó. Faz o seguinte. Joga. Eu vou tentar matar lá no ar. Peraí, vai. Errei tudo. Puta que merda. E olha lá. Chega aí, chega aí. Aí. Finaliza aí. Que isso, cara. Que isso, cara. Caralho. Nunca vi isso, mano. Caralho. Todo limbado. Meu Deus, mano.